Sexta-feira, dia 31 de dezembro, último dia deste ano de 2021, tomei por liberdade já o texto da solenidade que celebraremos à noite, já o texto da solenidade da Santa Mãe de Deus, sempre já celebrado à noite, da noite para o dia primeiro. Então vamos meditar Lucas capítulo 2, versículo 16 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino e todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Foram, pois, às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Hoje a igreja contempla a agradecida maternidade da Mãe de Deus, modelo de sua própria maternidade para com todos nós. Lucas nos apresenta o encontro dos pastores com o menino, o qual está acompanhado de Maria, sua mãe e de José. A discreta presença de José sugere a importante missão de ser custódio do grande mistério do Filho de Deus. Todos juntos, pastores, Maria e José, foram com grande prece achar o Maria e José e o menino deitado na manjedoura. É como imagem preciosa da igreja em adoração. A manjedoura. Jesus já está na manjedoura. Uma noite alusiva à Eucaristia. Foi Maria quem o colocou lá. Lucas fala de um encontro, de um encontro dos pastores com Jesus. Em efeito, sem a experiência de um encontro pessoal com o Senhor, a fé não acontece. Somente este encontro, o qual se estende, o vê com os outros, com os próprios olhos. E, em certa maneira, um tocar faz com que os pastores sejam capazes de chegar a ser testemunhas da boa nova verdadeiros. Verdadeiros evangelizadores que podem dar a conhecer o que eles haviam dito sobre aquela criança. Vendo-o, contaram o que lhe havia dito a respeito deste menino. Aqui vemos o primeiro fruto do encontro, Cristo. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Devemos pedir a graça de saber suscitar este maravilhoso, esta admiração, naqueles a quem anunciamos o Evangelho. Ainda há um segundo fruto deste encontro. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. A adoração do menino lhes enche o coração de entusiasmo. Esta adoração enche de entusiasmo o coração de todos, aonde podemos compreender e comunicar o que viram e ouviram. E a comunicação do que viram e ouviram os conduz até a pregação de louvor e de ação de graças. A glorificação do Senhor. Maria, Mestra da Contemplação. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Nos dá Jesus, cujo nome significa Deus salva. Seu nome é também nossa paz. Acolhamos com o coração este sagrado e doce nome e tenhámo-lo frequentemente nos nossos lábios. Assim, nesta oitava de Natal, principalmente no primeiro de janeiro, a Igreja faz a comemoração de Maria, Mãe de Deus. Este título, atribuído pelo Conselho de Éfeso no ano 431, realça a íntima união entre a divindade e a humanidade, revelada na encarnação de Deus. A maternidade divina de Maria vem, de certo modo, preencher a carência do feminismo na imagem tradicional do Deus, particularmente no primeiro testamento. Nas devoções à Maria, os fiéis buscam a face materna de Deus. Nos Evangelhos, Maria ocupa um papel mais discreto na Bíblia, se comparado com a tradição católica. Os dados estritamente biográficos derivados dos Evangelhos dizem-nos que era uma jovem donzela virgem quando concebeu Jesus, o Filho de Deus. Era uma mulher verdadeiramente devota e corajosa. O Evangelho de João menciona que antes de Jesus morrer, Maria foi confiada aos cuidados do apóstolo João e a Igreja Católica viu aí que nele estava representada toda a humanidade. Filha da nova Eva, a virgem engravidará e dará à luz um filho, mas José não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. Expressa muito bem Mateus no capítulo 1, versículos 23 a 25. Olhando hoje a maternidade de Maria, pedimos a Deus a graça do novo ano que se aproxima, o ano 2022, para que assim como Maria, possamos viver dóceis a ação de Deus. A maternidade de Maria nos ajuda a entender e nos colocar plenamente diante da graça de Deus neste novo ano que se aproxima. A todos um feliz e abençoado 2022. O Fera Colégio e Curso, referência de ensino em todo o sertão, agora com a grande novidade para 2022. Programa Sócio Emocional Educa 21, por Rossandro Klingey e o inglês avançado Richmond Solution, além do sistema de ensino PH da Educação Infantial Ensino Fundamental 2 e a plataforma de educação SAS no ensino médio e pré-vestibular. PHS e SAS estão entre os melhores sistemas de ensino do país. Fazendo sua matrícula até o dia 30 de dezembro, além da promoção, o aluno ainda concorre a uma bolsa de estudos de 100%, válida de fevereiro a dezembro de 2022. Fera, nove vezes consecutivas, primeiro lugar no Enem em Papos. Aqui só tem Fera. Vencer Fera você também. Fera, nove vezes consecutivas, primeiro lugar no Enem em Papos.